Hoje nós vamos falar do último grande império de dominação mundial, a Roma Antiga. O aparecimento da cidade de Roma é envolto em lendas e mitos, como a de Rômulo e Remo, por exemplo. A lenda diz que esses dois irmãos, que mais tarde seriam os fundadores de Roma, teriam sido amamentados e criados por uma loba. A tradição diz que Roma foi fundada em 753 a.C. A arte romana sofreu duas grandes influências, a arte grega, que era voltada para o ideal de beleza, e a arte etrusca, que era voltada para a expressão da realidade. O poeta Horácio disse certa vez, a Grécia conquistada conquistou o seu brutal conquistador. Ele disse isso porque os romanos adotaram em sua arte toda a estética greco-helenística, e também o pensamento, a filosofia grega. Então, apesar dos romanos terem dominado a Grécia bellicamente, os gregos dominaram os romanos na sua estética artística e no seu pensamento, na sua filosofia. Depois das leis, talvez a contribuição mais importante de Roma tenha sido o seu legado na arquitetura. Os romanos utilizavam o arco e a abóboda em suas construções. Esses dois elementos arquitetônicos, herança cultural etrusca, permitiram aos romanos criar espaços internos amplos, livres de excesso de colunas, diferente do que acontecia na arquitetura grega, por exemplo. Um exemplo de uso do arco na arquitetura romana é o arco do triunfo. O seu significado original era religioso. No final de uma campanha militar, os soldados eram levados a passar por uma porta mágica arqueada, e os romanos acreditavam que fazendo isso, o soldado se livraria da sua agressividade da guerra, e assim conseguiria voltar a viver uma vida civil normal. Mais tarde, os arcos do triunfo se tornaram uma monumental passagem pela qual os imperadores romanos faziam paradas durante as marchas da vitória. Esses arcos eram feitos em pedra e ricamente esculpidos, como portais ou monumentos comemorativos. Os romanos costumavam construir os seus templos em um plano mais elevado. Por isso, era preciso subir uma escadaria para acessar a fachada principal do templo. Isso quer dizer que a fachada principal, a fachada de entrada, era diferente das outras laterais do templo. Outra característica do templo romano era o peristilo, conjunto de colunas que circundava o prédio. Mas diferente dos templos gregos, os romanos criaram o falso peristilo, que se caracterizava pela colocação de meias colunas embutidas nas laterais e no fundo do prédio. O exemplo mais famoso com essas características era o Maison Carré, em Nimes, na França. Podemos dizer que enquanto os gregos se preocupavam em criar edifícios para serem vistos do exterior, os romanos se preocupavam em criar espaços interiores. O melhor exemplo disso é o panteão, construído em Roma, durante o reinado do imperador Adriano, planejado para reunir uma grande variedade de deuses de todo o império. O panteão foi concebido com planta circular fechada por uma cúpula. Dessa forma, o local fica isolado do exterior, possibilitando que o povo se reunisse para o culto. No interior, as cavidades quadradas da cúpula vão diminuindo à medida que se aproximam do centro. Esse recurso aumenta a sensação de perspectiva e termina em uma abertura de nove metros de diâmetro, permitindo a entrada de luz natural, que torna o ambiente interno claro e leve, apesar da monumentalidade da construção. Outra invenção romana foi o anfiteatro. Essa construção se caracterizava por um espaço central elíptico, onde se dava o espetáculo, e ao redor ficava arquibancado. O Coliseu certamente é o mais famoso dos anfiteatros romanos. Originalmente, o edifício era ornamentado por esculturas, que ficavam dentro dos arcos, e por três ordens de colunas gregas. Essas colunas eram, na verdade, meias colunas, e não tinham a função de sustentar o edifício, mas apenas de ornamentá-lo. Embora os romanos tinham copiado maciçamente as estátuas gregas, eles conseguiram desenvolver o seu próprio estilo. A escultura romana é mais realista e literal que a grega. Os romanos faziam uma escultura que era a representação fiel da pessoa, enquanto os gregos faziam esculturas que eram uma representação idealizada. Exemplos importantes da escultura romana são as estátuas dos imperadores, como a escultura de Augusto de Prima Porta, e os relevos esculpidos nos monumentos erguidos para celebrar algum feito importante do Império Romano. Dentre os monumentos comemorativos, destaca-se a coluna de Trajano, construída no século I da Era Cristã. Narra as lutas do imperador e dos exércitos romanos na Dárcia. Mas por que a arte romana foi tão importante? Bom, nós já sabemos que a arte romana sofreu muita influência da arte grega. A arte greco-romana foi a pedra fundamental para todos os outros estilos que vieram depois dela. Ainda hoje não é difícil nós encontrarmos edifícios públicos, templos, lojas, que têm essa influência da arquitetura greco-romana. Depois das primeiras décadas do século III, os imperadores romanos começaram a enfrentar muitos problemas internos com disputas de poder. E também havia a ameaça dos bárbaros invadirem as fronteiras do Império. Por isso a preocupação das artes foi diminuindo e cada vez menos foram produzidas obras para o Estado. Esse foi o começo da decadência do Império Romano. No século V, em 476, o Império Romano do Ocidente perde o domínio do seu vasto território para os invasores germânicos, chegando assim ao fim. Nosso passeio pela arte da antiga Roma vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!